O mercado estético está em alta, é que os produtos de beleza como higiene, perfumaria e cosméticos elevaram as vendas em aproximadamente 30% este ano em comparação a 2022. Eu tô precisando, né diretor, dar um trato aqui, um limpejo de pele, não tô? O que o senhor acha? Tá bom assim? Tá ótimo, não tá? Mas tem gente rindo à toa aí, vamos mostrar a estética aqui, balança. O número é da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. O mercado da beleza no Brasil superou 2022 em quase 31% em vendas de produtos para elas e, por que não, para eles. Hoje, tanto o mercado masculino quanto o feminino, eles estão procurando mais a beleza, né? A se identificar com a beleza. Então, com isso, as nossas vendas vêm crescendo cada dia a mais, não somente na área feminina, mas a área masculina tá tendo uma procura muito grande do embelezamento, tanto na perfumaria, quanto no cosmético, quanto na área da beleza em si. A gente tem muita demanda de homens que fazem unhas, espar dos pés, massagem relaxante, assim como hoje também tem as mulheres por fazerem também esse protocolo, acabam influenciando muito maridos a estar aí junto com o nosso comércio também evoluindo nessa área. No primeiro quadrimestre de 2023, houve um aumento de 15,8% em relação ao mesmo período do ano passado. O salto para 30,9% já era esperado. A procura é bem maior por causa dos eventos, eventos familiares, família, confraternizações, formaturas, tudo as pessoas querem ficar mais unidas e belas para esse grande dia. O reflexo é notado no aumento de clientes nesse período. Aqui, a procura por produtos nacionais ou importados teve um aumento de 35%. Eu sempre falo para as minhas clientes, tem muitos produtos brasileiros que fazem o mesmo resultado das linhas importadas. Então, tem que fazer um aproveitamento dessas linhas brasileiras, porque são linhas perfeitas. Antifriz, cremes para o cabelo, condicionador, máscara. Esses cosméticos para o cabelo representam 18% dessa demanda. O universo da beleza em alta fica bonito para a economia, maravilhoso para elas, que não ficam sem aquela maquiagem, o penteado ou as unhas em dia. Salão de beleza é tudo na vida de uma mulher. A mulher, toda mulher, precisa se cuidar. É um bem-estar, é uma terapia. Fora que tenha o cuidado, né? O que ela disse toda mulher, diretor? Ah, então nós estamos fora dessa panela aí. Um beijo para a Sara Ramos, para as meninas que apareceram ali, apareceu a Natália no vídeo. É, é lá com o Tomás, dá um trato na cabeleira, sabia? Não, tá bom, Gabigol. Você vai lá no salão? Não, lá você não precisa ir não. Você tem que fazer limpeza de pele.